Uma grande estrutura foi montada em Foz do Iguaçu para realizar o atendimento completo aos casos de coronavírus. O espaço fica anexo ao Hospital Municipal e conta com setor de triagem, pronto-socorro, serviços de coleta e observação, exames e suporte de reserva. No total, são 53 leitos de internação e 17 unidades de terapia intensiva disponíveis para receber os doentes em casos de necessidade. No local, uma equipe qualificada com quase 300 profissionais realiza o revezamento de plantões 24 horas por dia para dar tranquilidade à população iguaçuense. Todas as pessoas que precisarem de atendimento, que sejam sintomáticos, respiratórios e que sejam encaminhados pela central telefônica serão atendidas aqui no hospital. Elas devem se dirigir à triagem, onde serão atendidas por médicos e estes médicos encaminharão elas ou para o pronto atendimento respiratório não coronavírus ou para o pronto atendimento respiratório do coronavírus. Lá, nós poderemos fazer coletas, atendimentos de observação, exames e até a internação hospitalar, se necessário. Há uma estrutura de leitos de enfermaria e de leitos de UTI que está disponível exclusivamente para o atendimento dessas necessidades. A central telefônica montada dentro da estrutura é a principal fonte de informações à população. De acordo com o coordenador clínico do hospital municipal, ninguém deve procurar atendimento sem antes entrar em contato por telefone e receber as orientações. A recomendação é que vocês não saiam de casa, mesmo os sintomáticos respiratórios com quadros de tosse, com quadros de febre, dor de garganta ou coriza, permaneçam em casa. Você só deve se dirigir à unidade de atendimento se você tiver falta de ar muito forte ou muita dificuldade para respirar. Qualquer dúvida que você tenha, você deve entrar em contato com a central do Covid por esses números que estão aparecendo na sua tela. E atenção para os novos números que foram disponibilizados na central, inclusive para mensagens e ligações por WhatsApp. O combate ao coronavírus depende do esforço do poder público e da população. Siga as orientações do município para proteger sua saúde e de sua família.